Vai, começa o vídeo Fala, oi gente Oi gente É assim ó, salve bonde Mais um vídeo no meu canal, gente Vídeo Não, peraí, peraí Peraí, vai ser um pouquinho difícil de eu gravar Mas eu vou gravar pra vocês O eicos e o maquiagem de mim Por que gente? Porque eu já tava querendo gravar esse vídeo faz um tempo Eu já gravei pra vocês Peraí, neném Eu já gravei pra vocês, eles escolheram minha maquiagem E hoje, tipo assim, eu vou deixar ele me maquiar Porque teve um dia que eu acordei e tava bem passando batom na minha boca Aí eu falei, agora é que eu vou ter que gravar um vídeo Pra ele mesmo Vai ser um pouco complicada Porque esse menino tá muito bagunceio, gente O que que você quer? Você quer passar maquiagem na mamãe? Quer? Então fica aqui em pézinho, ó Você vai ficar em pé Você tá com preguiça de sabar? O que que você quer passar? Você quer passar básico mesmo? Segura aí Faz pro povo assim, ó Deixa o like Tá Aqui eu vou pra baixo pra ele passar Peraí, vira assim Aí passa na mamãe Passa Vai ficar bonita, mamãe? Não Vai Passa, neném Fica aqui mais na beiradinha Vamos ver se é grossinho Aí, passa Passa na cara da mamãe Tudo Pode passar, hein? Que esfrega Ele é muito novinho, gente Então ele não entende muito o que que eu vou fazer Passa a base, né? No mentinho Ficou bonita? Tô Assim, ó Ó Passa Passa Tá bonita? Nossa, senhora Vai Passa Passa na mamãe A brusa dele Tá até grande Passa Aqui na testa, ó No momento Eu fico bonita, hein? Tô Ah, não Quer mais? Se a mamãe Põe mais É pra você Põe mais base, né? O que que você vai fazer aí? Hein? Ele tá muito bagunceiro, gente Quem vê essa carinha dele Olha lá Eu tô bonita Passa Pega a mamãe Esparramar pra você Deixa a mamãe esparramar, ó Uma vez esparramar Depois você passa o outro negócio, tá? Você vai ver o teclado pra mim Peraí, neném Então acaba de esparramar aqui, ó Tem que passar isso daqui primeiro Não vira nenhuma coisa nem outra Só deixa a minha cara tudo branca Aí, acaba de esparramar Não, muda o cabelo, não Aí chega Senão você vai furar meu olho Agora você quer passar qual? Esse aqui? Esse daqui é assim, ó Toma, vamos ver se você é mãe Não, você tem que ficar em pé Pincel? Vai Onde que passa isso daí? Aqui no olho, ó Passa aqui Marrom e rosa E outro marrom e brilhante Vai, credo Vai pegar a sombra tudo, Eiko Passa aqui no olho da mamãe, ó Nossa, que bonito Vai Vamos ver se vai ficar chique Mamãe, mamãe, mamãe Acabou Acabou Olha lá, a gente falou que acabou Isso daqui, ó Ele tava muito esperto Quanta sombra tem aí? Conta pra mamãe ver Conta alto pra mamãe ver Um E Alto Um, dois, três, quatro Vai, passa na mamãe, passa Pra mamãe sair mais tarde Você vai ficar com a vovó pra mamãe sair? Vai Você vai ficar com a vovó? Mamãe vai passear sem o neném Vai Vai, passa, neném Tem que passar aqui na mamãe Você tá mostrando qual que você vai passar? Agora passa na mamãe Ó Chega, agora passa na mamãe No olho da mamãe Depois você pega mais Aqui, ó Ficou bonito? Nossa É É É Uh 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 Ó Eu não vou dar rima, né Delineado pra ele passar É que eu não quero ficar cega Então eu vou deixar as coisas básicas Aqui, esse daí Você põe aqui Passa aqui na mamãe, ó Puxa Passa mais Passa É, passa Você vai passar mais não? Então passa Tô bonito? Tô Dá pra mamãe arrumar o namorado? Dá Que você quer passar? Agora é o que? Batom Batom Quem quer bater o batom na mãe? Batom Hum Tá ficando certinho? Tá ficando certinho? Não Certinho Que isso Vai, passa Você tá rindo de mim? Borrou? Deixa eu vou tirar Aí Acabou de passar o batom? Acabou de passar então? Aqui, neném Não Acabou de passar o batom na mãe Aqui, ó Você não passou aqui na beiradinha? Ai, gente Eu tô aqui Passou meio certo, né? Vem cá, ó Pode ir Fica que a mamãe vai segurar pra você Tá Coloca aí Passa na cara da mamãe Nossa, esse pão é solto Virar uma lequeira Marou Ah Suzu Não tem problema, não? Vou usar a mãe limpa Vai ficar bonita Pra mim o fluxo Tato 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 Dança com a mamãe Dança com a mamãe Dança Dança Tato 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 Marou Não Não tem problema, não? Marou Depois a mamãe limpa Passa a maquiagem da mamãe Nossa, que lindo Do outro lado Não precisa passar, não? Na testa Aí é o nariz É Que bonita Tem que esparramar um pouquinho aqui, não? Esparramar Passa a maquiagem da mamãe Passa a maquiagem da mamãe Mané, no cabelo No cabelão É Mas linda Linda? Tô linda? Agora Você vai Passar na sobrancelha Toma, vem cá Vem cá Pegar o pretinho já pra você E passa aqui na mamãe, ó Ó Aqui Nem não É na sobrancelha, Igor Pega mais Pega mais É o pretinho Não passa a roda com o preto Não Pode Vai sujar tudo Minha sombra Dá outra Aqui, ó Que bonita Iluminador 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 Mostra Tesouro O que você vai passar Fala Iluminador Passou? Eu tô Passou já? Tô bonito Não Não? Não Passa mais então Hum Vou dar um beijinho aqui na mãe Hum Ó lá Vamos terminar o vídeo lá Mamãe ficou bonita? Eu fiquei bonita? Não Hum Mamãe tá pronta pra arrumar o namorado? Tá Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu Dois 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 Como é que você chama? Eiko Eu Bem difícil terminar esse vídeo Mas pra vocês que vocês gostarem dessa maquiagem Vou postar o fato lá no Instagram dele Pra os outros ver a obra de arte que o Iko fez E ele tem Instagram, tá, gente? Só vocês sigam lá Ah, meu Deus Nossa, o Iko tá muito levado, gente Que Deus, mas ele corre Então foi esse o vídeo Espero que vocês gostaram Da make do Iko Eu trouxe mais esse vídeo aqui Porque eu sempre não trago vídeo com ele É muito difícil Porque eu também não tenho sugestões de vídeo Ele tá aqui passando maquiagem até agora Aí se você tiver alguma sugestão de vídeo Pra poder gravar com ele Vocês comentam aí Pra eu saber Que eu posso gravar pra vocês E é isso Um beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Um beijo Falando a próxima É nóis Agora eu vou dar conta desse vídeo Não, eu queria pegar mais maquiagem Deixou uma vez Ele acha que é sempre Agora eu vou passear Sem o Iko Tchau, Iko Tchau 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 Meu gurute Tchau Tchau